Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre o Rainbow Six Seed porque temos muitos vazamentos, não é nenhum vazamento, é uma avalanche, muita coisa vazou e antes de começar esse vídeo pra falar sobre os reworks, as coisas que estão vindo aí eu peço pra que você clique no like, por favor, que isso ajuda muito na divulgação do canal se inscreva se ainda não for inscrito, e se já for inscrito, dá uma conferida ali pra ver se você está com o sininho ativado porque esse sininho vai ajudar você a receber notificações toda vez que sair vídeo novo pra você ficar bem informado sobre o Rainbow Six Seed e outros jogos também tá falado? meu amigo, tem muita coisa, apesar que isso tudo que tá aqui no site Resetera vou deixar o link aí na descrição, é, não é tudo 100% confirmado, né? são hipóteses, mas eu tenho quase certeza que tudo isso vai se confirmar porque quem tá informando é Cormora, Cormora é uma usuária que tem, não sei se é homem ou mulher mas enfim, toda vez que ela posta alguma coisa no Rainbow Six Seed aqui, acaba acontecendo então, deve acontecer vou fazer um resumo aqui de tudo isso, de forma bem rápida, didática pra gente entender o que de fato é mais importante se você ainda não viu todos esses vazamentos, e quer ver com mais calma eu sugiro você assistir o vídeo do JC Gamer, que tá sensacional ele traduziu tudo, mostrou com uma outra perspectiva, se aprofundou aqui eu vou pegar só alguns pontos pra gente debater e pra você comentar aqui embaixo, e a gente é... tentar entender o que tá acontecendo se faz sentido ou não, e a gente vai conversando, tá bom? começando sobre os novos operadores que vão ser revelados já na semana que vem durante a final da Pro League no Japão então eles dizem aqui, ó, que a Indiana vai ser uma mulher ela vai ser atacante, e o gadget dela vai ser um lançador de granadas tipo o da Ash e da Zofia só que vai destruir os gadgets que estão em volta então vai ser tipo, em vez de explosivo, ela vai cuspir uma MP do Thatcher ela vai desativar tudo, e faz muito sentido, é bom porque quando alguém banha o Thatcher, não tem nenhum outro operador com a mesma função diz aqui também que ela vai ter um Bolt Action Rifle isso significa que é aquela arma de, quando você atira, que você tem que puxar o ferrolho pra atirar de novo não tem nenhuma arma dessa no jogo, porque as DMRs são semi-automáticas a Bosg, ela atira ali muito forte, mas você não precisa, né, engatilhar a munição no ferrolho a Bolt Action imagino que seja também tão forte quanto a Bosg um pouco mais lenta, talvez com uma mira telescópica pra ser outro sniper, assim como o Glass mano, pode ser legal o que você acha disso? Comenta aqui embaixo sobre o defensor do Kenya então é um homem, e ele vai ter um gadget que é basicamente algo parecido com o Jäger só que em vez de queimar explosivos e os gadgets dos atacantes ele vai chupar pra dentro desse gadget tudo que vier, e eu não sei se em algum momento ele vai devolver, ele vai cuspir isso e vai explodir, e vai jogar as coisas de volta contra os atacantes pode ser algo interessante e também é uma alternativa pro Jäger que não tem nenhum outro operador que faça a função dele não fala sobre armamento, nem nada, apenas que ele deve ser um operador apenas com 1 de velocidade então ele deve ser GORDÃO aqui ele começa a falar sobre o ano 5, mas não tem nada muito conclusivo fala sobre um escudo, lança chamas, não é nada que dá pra tirar de concreto então eu vou avançar aqui coisas novas que devem vir pros novos operadores aquele alarme, né, de proximidade para os defensores e os atacantes teriam uma espécie de um pequeno termite pra abrir pequenos buracos em paredes reforçadas eu até acredito que possa acontecer isso, mas eu não gosto da ideia porque você já tem a ribana, você tem o maverick, você tem o termite se todos os operadores tiverem isso, você mata os hard breachers então eu espero que não seja verdade e que isso não seja introduzido no jogo e aí vem uma parte bem interessante do texto que eu adorei o rework do Tashanka tá vindo em breve ele não vai mais precisar da torreta porque agora ele tem uma nova maneira interessante de se jogar mano, o que será que é isso, velho? mano, o Lorde vai entrar no jogo, será? diz aqui também que a finca vai ser retrabalhada pra ela se tornar uma médica, de fato, no ataque a Ubisoft também tá estudando reforçar apenas metade de paredes mas ele diz também que isso não é algo certo acho que não tem nada a ver acho e tomara torço pra que isso não seja verdade e vocês concordam? porque não fazia muito sentido, mano reforçar só a parte de cima da parede, só a parte de baixo da parede mano, bom, a gente já sabe que os próximos Elite serão da Ela e da Caveira inclusive da Caveira já tem uma imagem rolando aí na internet vou colocar rapidinho pra você dar uma olhada nessa Caveira eu esperava alguma coisa mais brazuca, assim, mas tudo bem e aqui diz que o próximo Elite deve ser o Bucky será? e aqui eles dizem que eles estão cientes de problemas com o servidor aquela coisa da bala não acerta, sincronização com o passar do tempo, o trabalho que a Ubisoft tem feito é bom apesar de todos esses problemas ainda presentes no jogo se a gente observar como o jogo era lá na Season 1 como tá agora melhorou muito mas é um jogo que precisa de paciência, né? não é fácil trabalhar um jogo que já tá rodando então assim, não dá pra você retrabalhar muito ele porque ele tá funcionando enfim, guys, de todas essas novidades que eu comentei aqui o que você achou mais interessante? o que você fica mais ansioso pra ver? o que você gostou? o que você achou que é uma merda que não deve vir pro jogo? deixa a sua opinião aqui embaixo e por favor, não esqueça de deixar aquele like porque ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? então é isso, pessoal forte abraço eu fui, hein? tchau 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 Tchau